História de Teresópolis, com Vanderlei Pérez. No último programa Promemória Teresópolis, nós conversamos com o Paulinho Nascimento, que veio aqui para contar sobre a sua vida, sobre o seu tempo de política, o tempo de cidades, as amizades e como era a cidade antigamente. E trouxe muita revelação para a gente. Hoje, o Promemória traz um outro convidado que também tem muito o que dizer. Ayrton Rebelo, radialista, empresário, uma figura que bem representa os rebelos em Teresópolis, os rebelos que começaram bem antes dele, casado com Cidinha, pai do Ayrton, do Alfredo, do Alexandre, da Mônica e da Mariângela. Não esqueci ninguém, né? Sei até os motivos desses nomes aqui, alguns deles. Mas que teve vários momentos da cidade em que teve a sua participação. Bem-vindo, Ayrton. Vamos falar aqui, então, sobre a sua experiência com a cidade. E a gente pode começar falando do início do rádio. Por que você vai se meter a ser locutor de rádio? Antes disso, vamos dizer aqui, você não tem problema de falar a idade, né? Oito, oito? 88 para 89. Junho, 5 de junho, 89. É muito bom conversar com uma pessoa de 88 anos, com a memória boa e com história para contar. A questão do rádio, como é que foi que você decidiu, descobriu que tinha dom e que descobriu a sua voz e descobriu que tinha dom para o rádio? Olha, você, para ser radialista, você tem que gostar, na época, porque hoje é outra coisa. Você tinha que gostar de ouvir rádio. Eu ouvia muito rádio. E eu ouvia muito futebol no rádio. Eu gostava de ouvir futebol no rádio. Então, desde muito cedo, desde 14, 15 anos, inclusive no colégio de São Vicente, em Petrópolis, onde eu era interno, chegava sábado e domingo, no alto-falante, tinha um alto-falante no recreio, para a gente, eles ligavam na rádio continental, a história continental 100% esportiva e informativa, era uma rádio especializada que tinha no Rio de Janeiro. E eu ouvia ali os jogos. Eu ouvia o do Valdo Cozzi, que era o grande locutor da época, como comentário de Valdemar de Barros. E aquilo ali já foi na minha cabeça e tal. E eu brincava de ser locutor no colégio, no recreio, além de jogar bola. Eu arranjava latinha de... Antigamente, Partilha a Valdemar vinha em umas latinhas. Você abria, botava, furava ela de um lado do outro, botava um barbante. E eu esticava aquilo, você ficava de um lado, eu ficava do outro aqui, irradiando a pelada dos companheiros, e o cara ficava escutando lá. E isso ficou na minha cabeça sempre. E depois eu fui para Itajubá, estudar lá, fazer meu curso científico. Lá então eu comecei na rádio de Itajubá, a rádio Itajubá, o diretor da rádio que irradiava o futebol de lá, eu falei com ele, ele deixou eu começar a trabalhar e tal, e aprendi a irradiar lá, comecei irradiando lá. Depois eu... Isso já com seus 18, 19 anos, por aí? Aí com 18, 19 anos. Mas aí é uma rádio local, uma rádio pequena. Local. E aí como é que você vai para o Sistema Globo de Rádio, Rádio Itupi, que são as grandes emissoras, os grandes pools de emissoras de rádio, principalmente para jogos esportivos, né? Eu me casei com uma pessoa de Itajubá, voltei para Terezópolis, estava trabalhando na padaria com meu pai, padaria Terezópolis, e fazia... Alfredo Rebelo Filho. Hein? Pai Alfredo Rebelo Filho. Meu pai Alfredo Rebelo Filho. E eu fazia, volta e meia, eu fazia época de 6 de julho, às vezes vinha, uma vez veio a Seleção Brasileira de Basquete jogar na Praça Olímpica. Fazer apresentação. Você veio, Seleção Brasileira de Basquete com algodão, e companhia, com canela como técnico, vieram jogar na Praça Olímpica. Agora, era a Praça Olímpica ou será que era na ilha ali? Na ilha, tinha uma ilha ali atrás da Francisco Sá, e naquela ilha tinha uma quadra de basquete, que tinha jogos do campeonato. Mas a Seleção foi na Praça Olímpica, na quadra da Praça Olímpica. Então vamos pontuar aqui. Ali, essa coisa do basquete, é que quando o Malhades fechou o Rio e construiu a ponte em 1953, de 1953 até 1957, antes do Janotti fazer a Praça Olímpica, ali tinha uma quadra muito grande, onde havia esses jogos. Então era um... Imagina o que é a Praça Olímpica hoje, era um grande terreirão. Inclusive dava até para skate, tinha outros esportes também naquela praça. Então aquela praça tem uma pré-praça olímpica, que também era olímpica, era voltada também para o esporte. Então certamente foi nesse período de 1953 a 1957 que rolava essa... Já foi mais de 1962, foi entre 1959 e 1962 que vieram aqui. Eu transmiti o basquete, aí solenidade e coisas, comecei a falar no rádio. Em 1962 eu fui candidato a deputado, e acabei que não me elegi, e o governador de Estado era o Janotti, que me conhecia, era daqui de Terezópolis. Inclusive eu tive uma grande votação porque o pessoal do Janotti votou comigo a pedido dele, a mando dele, porque ele que era o chefe político. Eu com 27 anos de idade, irmão. Aí acabou a eleição, eu fui no Janotti com um amigo meu, Augusto Carneiro, e nós fomos lá e eu pedi o Janotti para me nomear redator da Agência Fluminense de Informações. Ele falou, isso que você quer? Eu falei, é. Não, você não quer ser agente fiscal? Eu falei, não, não quero, não. O Pouco eu tinha oferecido um cartório. O Pouco eu tinha oferecido um cartório. Pois é, se fosse cartório já era melhor. A gente fala do Janotti, o Janotti foi um personagem de Terezópolis, foi prefeito, deputado, e foi depois presidente da Lerge e virou governador do Estado para a morte do Roberto Silveira e a saída do Celso Pessanha porque era o vice do Roberto Silveira, porque Celso Pessanha ia ser candidato. E esse cara, prefeito de Terezópolis, vira governador do Estado e com aquela toda. Então, muita gente em Terezópolis jogou alguns cargos importantíssimos aqui. Ele deve ter nomeado mais de mil pessoas de Terezópolis. Muito fiscal de renda, né? O fiscal de renda tem um monte. Os amigos, ele não deixava os amigos na mão, pelo menos isso, né? Não, não, não. Isso não, ninguém pode reclamar. Então, mas o que eu queria? Eu queria na agência, que era em Niterói, que eu queria trabalhar na Rádio No Rio. Se eu vou ser agente fiscal, o cara me manda lá para a Porciúncula, como é que vai ser? Ele pensou que você era a carreira, não a vocação. Aí, depois de nomeado, eu, num domingo, da decisão do Campeonato Carioca de 62, Flamengo e Botafogo no Maracanã, eu peguei um gravador emprestado com o Luiz Moreno, que era o gerente da Rádio Terezópolis, que era amigo, muito amigo. Luiz Nogueira Júnior. E era um negócio que pesava quase uns 10 quilos. Botei aquilo nas costas, peguei ônibus, fui de ônibus até a rodoviária, rodoviária peguei outro ônibus para ir para o Maracanã. E cheguei lá, eu tinha um amigo que trabalhava na Rádio Guanabara, Fernando Carlos, que era repórter na Rádio Guanabara, e ele arranjou lá para mim entrar para gravar o jogo. Eu gravei o jogo no dia seguinte, eu editei aqui os gols e fui outra vez na Rádio Guanabara falar com o Fernando, o Fernando me apresentou lá ao pessoal e um diretor ouviu a minha gravação, gostou e falou, bom, nós estamos no fim do ano, se você quiser vir aqui em janeiro fazer um estágio, não é remunerado, aí a gente vê, se você for aprovado, tudo bem. Aí eu falei, não, eu quero sim, claro. Então eu fiz o estágio lá e no fim do mês ele falou assim, olha, passa no caso que já tem um capilé lá para você, então está bom. E aí eu comecei na Rádio Guanabara, depois fui para Marinho Queveiga. Que também já são duas potências, são duas rádios importantes do Rio nessa época. A Guanabara na época, a Guanabara em 62, que teve a Copa do Mundo do Chile, a Guanabara contratou todos os chefes de equipe do Rio de Janeiro, menos o Valdir Amaral, que não quis ir, e o Orlando Batista, que tinha um negócio próprio, particular dele, ele mesmo vendia os anúncios, ele tinha, era particular, ele alugava horário na rádio. Então ele, foi do Alceica Amar, o Jorge Cury, o Duvaldo Cosi, todo mundo. O Cury, na hora da Copa de 62, é que ele saiu, porque ele viu que quem ia rádio a Copa era o Duvaldo Cosi, os Jogos do Brasil, ele voltou para a Rádio Nacional para fazer os Jogos do Brasil. Ainda tinha a Rádio Nacional também, é um período bem próspero das rádios ali, nesse início ali. O rádio já estava forte no Brasil. A Mairique Veiga, aí no fim do ano de 63, 64, o Cosi me contrata para a Mairique. Eu vou para a Mairique Veiga, que era líder de audiência na época, não só no futebol, mas também em programação. Eu estreei em janeiro de 64, na Mairique Veiga. E estreei dividindo um jogo com o Cosi. O Cosi era a grande figura de todo mundo, a gente não chamava ele de Cosi, ela chamava ele de professor. Todos os pessoal do rádio esportivo chamavam o Cosi de professor. Eu irradiei com ele, eu irradiei o primeiro jogo dividindo um jogo com ele. Ele fez o primeiro tempo e eu fiz o segundo tempo. O que foi em Belo Horizonte, ele tinha que voltar para o Rio no último avião de Belo Horizonte para o Rio, porque ele tinha um programa de esporte da TV Excélsior, no Rio de Janeiro. Mas aí eu tremia que nem em Maravilha. Era o cara que na minha infância eu ouvia no rádio. Era o meu ídolo. A emoção entre o rádio. A emoção entre o rádio. Embora eu já tivesse três filhos, o quarto nasceu quando eu estava nessa rádio Mairinque Veiga. Mas durou pouco tempo, porque veio o golpe militar, fecharam a Mairinque Veiga. Mas depois de fechada, o Cosi tinha um cunhado, que era general. Aí reabriram a Mairinque, e mais uns meses lá, mas depois a administração foi ficar ruim, começaram a não pagar a gente. Aí eu falei, olha, eu vou me embora, vamos fazer um acordo aqui, me paga que eu vou embora. Eles me pagaram e saíram. Aí já foi para Tupi. Depois não, fui para Mauá trabalhar com Orlando Batista. 65 ao Mauá, 66 é que eu fui para Tupi. Aí fiquei de junho de 66 a junho de 67. 67 é que comecei na Globo, onde fiquei 15 anos. Aí ali você já vai conviver com esse pessoal, que a gente tem a memória mais recente deles, né? É. Porque esses são nomes... É a maior equipe de rádio. Você falou de uns nomes aí que são mais do início de 60. Então esses nomes já não eram tão... Não. Eram ainda lembrados, mas não estavam mais no auge, mais nos anos 70. O auge do rádio, o auge do rádio esportivo foi a partir da conquista da Copa de 58, né? 58, 62. A importância do rádio era. A importância do rádio esportivo. O rádio sempre foi importante, mas a parte esportiva começou a ter grande importância a partir de 58, com a vitória do Brasil. E a Globo pega isso aí, nos anos 69. A Globo fez uma grande equipe. E domina. O Waldir Amaral era um ser que tinha muita cabeça, além de ser locutor. Ele tinha tino comercial e enxergava onde os outros não enxergavam. Na Copa de 70, não tinha circuito para todo mundo. Embora fosse a primeira Copa que foi transmitida via satélite. Mas não tinha. Então as rádios do Rio juntavam com uma rádio do Rio, com uma rádio de São Paulo, com uma rádio de Porto Alegre, uma rádio de Minas, faziam um pool de quatro emissoras para um canal. O Waldir, inteligentemente, falou, não, eu não quero a Rádio de São Paulo, eu vou juntar com a Nacional, que eu quero o Cúrio comigo. Porque os dois juntos iam dominar a audiência da Copa. E foi o que aconteceu. Quando volta da Copa, a audiência da Globo estourou na Copa, ele vai no doutor Roberto, olha, vamos contratar o Cúrio. Ah, pode contratar. Aí ele contrata o Cúrio, o Cúrio vai em 70, em 71, logo depois. Em 71, ele vai para a Globo e fica na Globo até 85, por aí. Nesse período dos anos 80, o rádio ainda era, não era mais aquele rádio dos anos 70, né? Longe de ser o de 60, mas já estava com menos importância a questão do esporte. Ainda era muito importante, mas não. A televisão veio em... Mas a televisão não fazia futebol. Veio um pouquinho depois, né? O Waldir Amaral sempre falava assim, olha, vamos aproveitar enquanto a televisão não faz futebol. Porque o dia que a televisão comprar os direitos de futebol, nós vamos perder o nosso emprego. Ele dizia isso. Ele tinha essa visão, né? Ele tinha essa visão e era verdade. Ele contava até um caso que o Celso Garcia botou uns amigos, Celso Garcia, além do loutor, também tinha um pé no Maracanã e tal. Então, às vezes, quando ele levava os caronas para ver o jogo no Maracanã, aí ele botou três amigos no carro, saiu lá de Quintino, onde ele morava, para o Maracanã. escutando o rádio, aí o rádio falou assim, a televisão vai tramitir o jogo hoje, os caronas dele, para, 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 por quê? Não, nós vamos ver em casa na televisão. Soltaram do carro, eles iam para o Maracanã de carro, ia de graça ver o jogo, e preferiram... Pediu para soltar para ver na televisão. O Valdir sempre contava isso, tanto é que o Valdir não deixava ele dizer, se tivesse a notícia que ia passar na televisão, ele falava assim, não fala não, nós vamos perder o dinheiro. É interessante, como é que as coisas... O tempo vai transformando, mudando mesmo. Você tinha o rádio ali com aquela importância toda, e depois vem o rádio, a televisão também, até hoje, o jogo na televisão tem mais comodidade, alcança até muito mais gente, pela coisa de chegar nas casas das pessoas. E na época não tinha os recursos que tem hoje. Não é? É, era tudo muito complicado, né? Hoje tem... Um gravador era uma caixa de 4, 5 quilos, os microfones não eram com essa qualidade toda, a gravação... Não, imagem. Antigamente você tinha uma câmera no centro, no máximo, duas laterais, quando começou a televisão a fazer, era 3, 4 câmeras no máximo. E tinha limitação de uso também, porque era filme, tudo custava muito dinheiro, né? Ah, é. Não, não tinha negócio, você grava em cima, não era memória, né, cara? O videotape surgiu, se não me engano, na Copa de 62. 58, você não tem tape de... Você tem filme dos jogos. Filme dos jogos, é. De 58, você não tem tape de 51. A 62, a Record comprou um caminhão de fazer tape para a Copa de 62, a TV Record. e o navio, comprou nos Estados Unidos, o navio, em vez de desembarcar o caminhão aqui, desembarcou no Chile já de uma vez, que é para não ter que levar para lá. Já deve ter vindo pelo Pacífico, sei lá. É, a Record era uma potência nos anos 60, né? Então, eles gravavam aquilo e a TV Record passava no tape num dia e a TV Rio, no Rio, passava no outro dia. O jogo... O jogo do Brasil, era assim. E o rádio era aquela coisa, né? O rádio é quase que a metade do jogo, né? A pessoa está assistindo o jogador de frente no Maracanã ou em outro estágio qualquer que estava sendo feita transmissão, mas ele não abandonava o rádio. Ele queria ouvir o locutor, né? Ele tinha um apego ao locutor e daí aquela voz acompanhava esse ouvinte de rádio, né? Então, aí você vai ter aquelas vozes que são emblemáticas, que ficaram no imaginário das pessoas, né? Da mesma forma que você tinha essa coisa do imaginário do Cosi que você depois vai compartilhar com ele no mesmo jogo, outros tinham também com a sua voz que acompanhou eles ao longo de tanto tempo assistindo e as emoções do futebol. É muito interessante essa lembrança do rádio que hoje não é mais assim, né? Mesmo, embora tenha ainda o rádio, os jogos sendo transmitidos por rádio, não é daquele jeito que era antigamente, né? Outras coisas foram mudando. E aí a audiência é muito pequena, muito menor, né? A Rádio Globo, o negócio é... A Rádio Globo dominava a audiência nos anos 80, nos anos 70, 70, 67, 68 era... Quando fecharam a Mairinque, a liderança foi para a Rádio Globo, no rádio no Rio. E o Valdir fez uma grande equipe, Cury, Saldanha, Mário Vianda, essa gente toda, tinha locutores para narrar, tinham três, quatro, cinco locutores que estavam narrando, tinha sempre dois, três comentaristas, vários repórteres e tal. Tinha equipe grande sempre. E aquilo foi até... Dessa época foi até 80, até final de 80... Eu diria até final dos anos 90, o rádio foi forte. Depois a televisão começou a entrar, já tinha entrado mais... E a gente tinha faturamento. Eu fui ser chefe do escritório em São Paulo, do Sistema Globo de Rádio, onde os anunciantes nossos eram o Bradesco. Era uma verba... Claro. De respeito. Bancava a equipe mesmo. E o Bradesco tinha Rádio Globo no Rio, tinha Bandeirante. Enfim, o outro anunciante que tinha do Globo no ar, que era um jornal que tinha de hora em hora, era um banco também. Era o banco também, quer dizer, hoje o banco não anuncia em rádio. É, mas esse período do rádio é um período pioneiro. Perdeu tudo. Tanto que, em função desse trabalho dos anos 60, 70, até mesmo 80, a gente vai ver aqui, nos anos 80 e 90, a Rádio Teresópolis mandando a equipe para o Maracanã para transmitir os jogos. Então, aí, José Carlos Lipe, Bandeira, bom, tanto o Gilberto Passos, a gente tinha aquela equipe que descia para fazer transmissão, naquelas dificuldades, ainda nos anos, já nos anos 90, mas com aquela mesma dificuldade do início de se fazer as coisas. E a questão da Rádio Teresópolis, esse assunto, para falar um pouquinho sobre a rádio, a gente vai falar no próximo bloco sobre uma participação também do Ayrton na nossa Rádio Teresópolis, que é uma rádio criada em 1947, mas nos anos 60, 70, por ali, o Ayrton vai saber contar para a gente, vira, então, a Rádio Jovem T. Mas isso aí é no próximo bloco. Ayrton Ayrton Obrigado.